Eu pirei com as provas que elaborei Não segui o cronograma, eu sei Sistema caiu e eu pirei Eu surtei Não queria atrasar assim Entreguei o relatório sim Mentir, eu sei Mas eu surtei Porque temos que fazer o que ela manda Vou ter que manejar outro jeito de ensinar Eu pirei Só tinha que entrar no sistema, eu sei Mas ele caiu na hora, eu sei E eu chorei Sim, eu pirei Porque temos que fazer o que ela manda Vou ter que planejar outro jeito de ensinar Eu pirei Só tinha que entrar no sistema, eu sei Mas ele caiu na hora, eu sei E eu chorei Sim, eu pirei Hum, 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 hum Amém.